Sabrina Alba te falando de Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que tem um problema grave de saúde. Pois é, vamos falar sobre o Zé Neto. Gente, olha, ele tá com um problema que pode até colocar a carreira dele em problema aí, viu? A doença foi causada por causa dos cigarros eletrônicos. O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, desenvolveu uma doença nos pulmões causadas pelo cigarro eletrônico. Olha esse alerta, hein? O sertanejo explicou que achou que não iria conseguir gravar o último trabalho com a dupla por causa da doença. Ele até fez um vídeo falando sobre isso e agradecendo o apoio da equipe. Olha só. Obrigado pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem. Obrigado do fundo do meu coração. Eu, Valadecer, eu dei esse projeto, cara, eu conversei com o Cristiano, a gente postou muito, a gente tava meio com medo. Eu sei se todo mundo aqui sabe, mas você quer dizer, eu tô com problema no pulmão, tô tratando, tô tentando, nem achei que eu ia conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que nós estamos aqui com a bala do meu projeto. Muito obrigado de coração. E, gente, com a graça de Deus, o ano de 22 está chegando e vai ser o ano da vida de cada um de nós aqui. Ô, Sabrina, saúde, muita saúde pra ele. E fico alerta especialmente aos adolescentes e aos jovens que estão se esbaldando nesse tal cigarro eletrônico aí. Porque alguém contou pra eles que não faz tão mal quanto cigarro. Isso, pois é, isso até vira, pode ser um motivo também de reportagem aqui pro Balanço Geral, pra gente falar mais sobre esse negócio, esse cigarro eletrônico. Tá todo mundo usando, achando que faz menos e dá menos prejuízo. É, já explicamos aqui, sabe, Sabrina, em alguns momentos que faz muito mal sim, mas você tem razão. Temos que repetir a reportagem, mostrar cada vez mais que faz mal sim, senhor. E tá aí, né, um artista que vive da voz, passando por esse problema muito sério por conta de cigarro eletrônico.